Olá pessoal, tudo bom? Tava sumida, né? Deixei, fiquei duas semanas sem postar vídeo pra vocês, mas a primeira semana, né? Sem ser essa que passou, a primeira semana que fiquei sem postar foi porque eu estava doente, a Larinha também. Eu tava sem ânimo pra gravar, tava chovendo muito por aqui. E como eu não tenho iluminação, fica tudo nublado e acaba que a gravação fica escura, né? Então teve esses dois fatores. E a semana passada foi carnaval, né? Terça-feira não deixei vídeo pra vocês, mas hoje, quinta-feira, vai ter vídeo pra vocês. E é um vídeo bem especial que eu queria fazer há muito tempo com vocês. E eu queria fazer exatamente também pra mim, porque todo ano eu digo que vou fazer esse desafio e acabo que eu esqueço e começo e não termino. Então vamos lá, primeiro de tudo é o desafio das cinquenta e duas semanas. Cinquenta e duas semanas que tem o ano. Então é assim, por exemplo, a primeira semana de janeiro, primeira semana, segunda, terceira, quarta. Na primeira semana você economiza um real, na segunda dois, na terceira três, na quarta quatro. Vou tentar explicar melhor mostrando pra vocês. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu vou deixar essa tabela num post no blog pra vocês imprimirem ou ficarem lá só olhando pra não se perderem. Ela diz exatamente a primeira semana e o valor que você tem que depositar, tá bom? E o valor que você já tem acumulado aqui, ó. E eu vou tentar... Já estamos quase no final de fevereiro e eu não comecei, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu fiz um cofre, bem bonitinho, bem simples, gente. Eu peguei um pote, potezinho comum, pintei a tampa, passei essa... Fiz essa... Como é que eu posso dizer? Essa trança. Ficou lindo. Cortei aqui, ó, pra colocar o dinheiro. E passei essa fita e coloquei esse aplique de unicórnio que eu fiz e ensinei pra vocês aqui no canal. Sim, vamos lá. Primeiro... Vamos pegar a primeira semana, como eu não fiz nenhum, vou tentar colocar aqui alguns com vocês. Eu gosto de fazer assim, às vezes eu não sigo a risca a semana, por quê? Porque lá no final do ano, o último mês, você vai ter que ter quarenta e oito reais em uma semana, quarenta e nove na outra, cinquenta na outra, cinquenta e uns, quarenta e dois, entendeu? É muito dinheiro em um mês só. E geralmente, final de ano, a gente tá liso, né? Mas, eu gosto de fazer assim, se eu tiver agora em março, cinquenta e dois reais sobrando, sobrando não, que nunca sobe, mas dá pra guardar, eu já pego os cinquenta e dois reais, coloco aqui dentro do meu cofrinho e já risco, já risco aqui os cinquenta e dois reais, entendeu? Pra você não se perder. Então, vamos lá. Vou primeiro riscar esse aqui de um real. Um real. Eu vou colocar agora no meu cofrinho. Um real. Tenho aqui dez reais. Vou colocar logo esses dez reais, né? Vou tentar diminuir esse dinheiro, que ele não quer entrar. Dez reais. E vou riscar aqui na minha tabela. Eu não tô na décima semana, mas eu vou riscar porque eu já depositei. Até pra mim não ficar tão apertada lá pro final do ano. Tô com aqui com cinco reais. Vamos de novo colocar. Eu vou colocar cinco, seis, sete. Oito, nove. Pronto, tenho nove. Vou colocar logo esses nove. Ele só tá entrando assim. Sete. Oito, nove. Vamos riscar já o de nove também. Pronto, ó. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Se você tiver trinta reais, você já deposita trinta e risca esse trinta. Porque todo ano eu tento fazer esse desafio, gente. E quando chega assim na metade do ano, eu já estou lisa, não tenho mais dinheiro. Eu sei que é difícil a gente ter, assim, aquele valor em seguida. Mas, gente, no final do ano, se você conseguir fazer esse desafio à risca, sem perder nenhuma semana, você vai ter quase mil e quatrocentos reais. Mil e quatrocentos reais no final do ano. É, ó. Maravilhoso, né? Porque final do ano tem Natal, tem IPVA, tem PTU no começo do ano, tem colégio da criança, tem tudo. E você chegar lá no seu cofrinho, abrir e ter mil e quatrocentos reais é uma beleza. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu quero que vocês façam, tá? Esse desafio eu vou deixar no blog, vou deixar o link aqui na descrição com a tabela. Eu quero que vocês façam também. Mesmo que não dê pra fazer até o fim, tem o máximo que vocês possam até o final do ano. Que pelo menos algum dinheirinho guardado a gente vai ter, né? E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijos, deixem dicas de vídeos aí pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.